Fala galera, aqui é o Cass e estamos aqui pra mais um tutorial E nesse vídeo galera eu vou te mostrar como tá fazendo a fábrica de madeira Mas a pelona de todas por um motivo muito simples galera Que ela é super simples de ser feita, olha só o tamanho do sistema dela É um negócio muito pequenininho, porém que é muito eficiente, ok? Ela basicamente acumula todos os troncos de madeira nesse cubão aqui né Que dá mais ou menos uns 10 packs de madeira cara, então é coisa demais E também é tão barata cara, que você consegue fazer nos primeiros 3 dias de joguinho aí Que você acabou de criar o seu mundo, então sem enrolação Já bora começar aqui o tutorial E pra começar cara, você bota aqui um dispenser que vai tá fazendo a função de Acho que é adubar que se falta a mudinha E beleza, cava 1, 2, 3 1, 2, 3, são quadrados de 4x3 de largura Aqui também, aí ok Pra ligar o seu dispenser cara, você tem que botar 2 bloquinhos de altura E uma alavanca E também dá uma cavucada aqui atrás cara Só esses 4 bloquinhos vai ser o suficiente Por quê? Você vai ter que trocar esse bloquinho por um pistão grudento Sem mirar pra esse lado Aí ok Você bota um observador mirado pra cima ó Tem que mirar nesse pixel Prontinho, ficou desse jeito É meio difícil de colocar, mas você consegue Aí beleza Outro aqui, esse é mais de boa Bloquinho E tá pronto cara, por quê? Quando você ligar a alavanca Vai acontecer a seguinte coisa Olha só, o observador vai ficar Mano, você se mexeu Aí a gente vai falar, não, você que se mexeu Aí eu vou ficar fazendo esse negócio de mexer Mandar sinal e prontinho Vai mandar as negocinho pra cima O que eu falei é fechido nenhum Porém o importante é que funciona Inclusive já pode tampar aqui cara Pra poder evitar que não é estreita com essa madeira depois Aí ok Você vem pra cá, puxa Um, dois bloquinhos pra cima E o observador mirado pra cá né Com o olhinho Onde vai crescer a árvore E aqui Bota uma fileira de Um, dois, três, quatro pistões Vão tá empurrando o tronqueto E é bem importante cara Que você preste muita atenção agora Porque essa é a parte mais complicadinha da farm Ok Puxa Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos pra cá E Uma, duas, três redstones Um, dois, três repetidores E esse cara Especificamente só esse repetidor Tem que botar no nível dois de tempo né Você bota aqui no nível dois Vem pra cá Um, dois, três bloquinhos Pode quebrar esse aqui se você quiser E agora é só juntar o sistema com os pistões né cara Então bota bloquinho aqui E slab Realmente só puxar e conectar tudo com um pouquinho mais de redstone Desse jeito Aí ok Sempre que vier aqui um bloquinho Que no caso vai ser o tronco depois Ou você vai detectar Manda a carga dos pistões E vai automaticamente tudo vir pra essa parte cara Ou seja Toda árvore que crescer cara O sistema vai automaticamente mandar o tronco dela pra frente né É Só tem um probleminha Que é Às vezes é bem raro Mas acontece de nascer aquelas árvores grandonas né Que as folhas é tudo bagunçada Aí vai acabar quebrando o sisteminha Então Você puxa um, dois, três Pra cá E prontinho cara Esse bloco vai acabar impedindo Que a árvore venha gigantesca né Vai ser só aquela padronizada de quartos de altura O que é extremamente Stonics E é o seguinte galera O próximo passo vai ser montar um paredão Tipo aquele negócio que fica empurrando carga Por quê? Você tem que vir aqui Contar Um, dois, três Aí aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove pistões E depois que sai de tudo Mais três pra cima Ou seja Nove por quatro Dando uma distância de Três Desse seu dispenser Isso é basicamente Pra você poder empurrar A madeira Mais pra cá Pra você poder aglomerar mais tronco Pra quebrar mais de boa Aí ok Você vem aqui Coloca Um observador E faz o mesmo Sisteninha de lá Ou seja Uma Duas, três redstones Repetidor Repetidor Pra cá Esse era o nível dois Bloco aleatório na frente Desse repetidor Cara Aí ok Você vai ter que juntar esse sistema Com essa paredona Que vai ser bem de bola Olha só Você passar uma fileira de blocos Nesse último andar aqui de pistões Você vai poder aglomerar Tanto esse quanto o de baixo E também Nessa segunda altura A mesma coisa Aí ok Slab Slab Bloquinho de apoio Outro Aí ok Você tem que Peraí Colocar mais um bloco de apoio Quebrar esse E agora sim Outro slab E baixa só um bloco normal mesmo Aí ok Um Duas redstones Repetidor Pra poder Alongar a carga né E Agora é só passar redstone Em cima de tudo isso Cara Que você vai conseguir analisar Já a sua parede inteira Então Sempre que o bloquinho de madeira Chegar aqui A parede vai ser interacionada E mandar todos os troncos Pra frente Cara E os pistões galera Conseguem empurrar blocos Tem uma distância de 13 blocos Ou seja Vai ficar um quadradão De 13 por 9 e 4 de altura O que Se eu fosse bom em matemática Eu saberia quanto exatamente isso dá 468 troncos de madeira Tá E eu não abrigo com a dor no celular Eu fiz aqui na minha cabeça mesmo Eu Agaranto pra vocês Eu desconfio E por incrível que pareça A farm já está pronta Eu vou montar aqui Uma demarcaçãozinha Pra vocês poderem ver O tamanho do bloco De madeira que vai ficar Claro que você não tem que fazer isso Eu montei isso Pra ficar realmente Bitinho no vídeo Ah ok Pra você poder usar a vami Cara É super de boa Você em primeiro Colocar uma trapdoor aqui E pronto Claro Encher o dispenser com bone mil Legar a alavanquinha Pegar a sepren E ficar clicando com o botão direito Do seu mouse Inclusive se você quiser Pode botar sei lá Um livro em cima dele Que vai ficar pesando E vai acabar Que você não vai ter que ficar parado aqui Esperando com sua mão no mouse Cara E é basicamente isso Precisa empurrar a madeira lá Pra você poder ir só depois Quebrar Super de boa E mais ou menos Cinco minutinhos Cara O seu blocão de madeira Já vai estar 100% concluído Então Você bota aí Sua roupinha De alinhador favorita Pega o seu machadinho De quebração de madeira E pronto Pode começar Já quebrar ele Você vai conseguir Muita Mas é sério Muita madeira E eu falei Machado de pegar madeira Até porque seria um machado de pegar o que? Peixe Mas galera Infelizmente de hoje Eu vou ficar por aqui Eu espero demais Se você gostou Se você gostou Se você gostou Não seja descer a tela agora E deixar o seu like Porque já é bastante apoio Nesse vídeo Estou trazendo sempre mais Tutorial Topzera de farms Muitos dores que nem essa Valeu falou Tinha de compras Episódio Como por exemplo Essa era a parte Esqueira Que foi uma negócio Sério survival Da hora demais Então veja aí Agora ok Valeu falou E Fui Fui Amém Tinha de compras